E aí, tudo bem? Está nascendo uma nova playlist aqui no canal. Ela se chama Black Box e nós vamos abordar acidentes de temas relacionados à segurança aérea. Bem-vindo à bordo! Opa, é um prazer ter você a bordo. Nós estamos lançando uma nova sessão chamada Black Box. Como o nome indica, a gente vai abrir a caixa preta e explicar acidentes que ocorreram na aviação brasileira e mundial nas últimas décadas. Esse é um tema fascinante, muito embora a gente sempre seja confrontado com a pergunta, isso é meio mórbido? Para quem desconhece a aviação, talvez essa seja a primeira impressão. Para quem conhece, vive, respira, ama a aviação, a gente sabe que entender, conhecer, estudar e, sobretudo, aprender com os acidentes do passado é um dos elos mais importantes na cadeia da segurança de operações. Na verdade, quando a gente estuda, aprende e discute acidentes do passado, a gente está colaborando para que esses acidentes ou as razões que causaram esses acidentes sejam mitigadas, eliminadas ou muito reduzidas. Foi através do estudo de acidentes ao longo das últimas décadas que a indústria se transformou no meio de transporte mais seguro que existe. Não foi à toa e não foi por falta de esforço de milhares de pessoas abnegadas, comprometidas e apaixonadas por esse tema. Eu sempre tive fascínio por acidentes aéreos, porque, na verdade, a aviação é a coisa que eu mais amo na vida e, quando um avião cai e desaparece, levando consigo dezenas, centenas de vidas, além da tragédia pessoal, além do luto pessoal que todo mundo sente, existe sempre essa pergunta, o que teria causado o acidente? O que teria provocado essa tragédia? Quais seriam os fatores que levaram a esse triste fim? E, quando a gente estuda acidentes, a gente descobre que nunca, ou muito, muito raramente, um acidente aéreo é causado por um fator só. É uma sequência de fatores. É uma somatória de fatores que, encadeados naquela ordem, podem provocar e, no fim, acabam provocando tragédias aéreas. Muitas vezes, mudar esses fatores de ordem já é suficiente para eliminar os acidentes. Outras vezes, a supressão de um desses fatores é a diferença entre vida e morte, entre um voo chegar ao fim com segurança ou terminar numa tragédia que marca vidas, que marca gerações, que marca empresas e que leva, muitas vezes, ao fechamento de companhias aéreas. Existe um estudo mundial, mundialmente aceito, que estima o custo de um acidente aéreo de grandes proporções, envolvendo uma grande companhia, um avião de grande tamanho, na casa de um bilhão de dólares. Entre lucro cessante, entre prejuízos diretos de operação, prejuízos de imagem, indenizações, enfim, uma série de fatores que, somados, chegam a essa cifra de um bilhão, às vezes, mais do que isso. Então, não é só o passageiro ou o usuário do transporte aéreo que se preocupa com a segurança. Em primeiro lugar, vem as companhias e as pessoas que nelas trabalham. Todo mundo sabe que a pior coisa que pode acontecer para uma empresa aérea é sofrer um acidente fatal. Então, eu te digo isso porque a gente vai analisar esses acidentes do passado. Vão ser dezenas de acidentes aqui nessa série chamada Black Box. E, além disso, você vai entender por que algumas coisas aconteceram e relembrar alguns acidentes que, muitas vezes, ficam esquecidos e que não merecem viver nesse esquecimento. A gente deveria relembrar deles, estudar eles e discutir esses acidentes que marcaram a aviação brasileira e mundial. Então, bem-vindo a bordo. Espero que você curta essa nova série chamada Black Box. Bom, a gente começa a nossa narrativa com o trágico acidente envolvendo o VASP-168. Por razões até hoje desconhecidas, a tripulação cancelou o plano de chegada, o plano de voo por instrumentos e partiu para um plano visual. O controle havia autorizado o VASP a descer a 5.000 pés, mas a tripulação selecionou 1.500 pés, muito abaixo da altitude preconizada em carta da altitude publicada. E o Boeing 727 passou a voar perigosamente próximo ao solo, muito antes do que deveria. Contribuiu para essa decisão o fato de que era uma noite clara, com visibilidade praticamente restrita, as luzes de fortaleza já eram visíveis na cabine do Boeing. Mas, infelizmente, a tripulação saiu do procedimento adequado, que é um procedimento por instrumentos. O Boeing voou baixo demais. E nos segundos antes do impacto, um dos tripulantes até alertou o comandante do voo de que havia morrotes nas proximidades do voo do avião. O fato é que o Boeing 727 se chocou com enorme velocidade contra a serra, não dando nenhuma chance de sobrevivência aos ocupantes do avião. Foi, até então, a maior tragédia em lutar a aviação comercial brasileira. E permanece até hoje um dos mais tristes acidentes da história da nossa aviação, porque a gente fica coçando a cabeça e se perguntando como que uma tripulação tão experiente poderia ter esquecido, abandonado um procedimento que foi desenhado justamente para permitir uma operação segura, que é e sempre será a utilização das regras de navegação por instrumentos. Enfim, uma pergunta que nunca vai ter resposta. Esse é outro acidente muito triste. O Transbrasil 303, um avião que decolou do norte do Brasil, fez várias escalas e prosseguia de Congonhas para Florianópolis na noite de sábado 12 de abril. A bordo do avião e o Major Checador da FAB, que é quem estava realmente nos controles do avião, e também por razões desconhecidas, ele fez a curva de aproximação por instrumentos sem respeitar a altitude mínima preconizada na carta e sem permanecer dentro dos limites de tempo necessários para fazer as curvas padrão nessa chegada. O tempo era muito ruim naquela noite de sábado. Todo mundo que lá estava, eu conversei com várias pessoas, colegas da Transbrasil, afirmavam que realmente era uma tempestade que se abatia sobre a cidade. A visibilidade, em consequência, era baixíssima. O Boeing, portanto, errou na navegação, voou baixo demais e ele acabou batendo contra o Morro da Virgínia, na própria ilha de Florianópolis. Infelizmente, a maioria dos ocupantes não sobreviveu ao impacto inicial e o socorro só foi chegar de madrugada quando muitos dos que haviam sobrevivido à colisão inicial ainda tinham vida. O socorro, infelizmente, custou a chegar e isso valeu, infelizmente, a perda de mais algumas vidas. Foi o pior acidente da história da Transbrasil e um acidente que inlutou, sobretudo, o próprio Omar Fontana, porque ele passou aquele dia inteiro com um mau pressentimento, perguntando várias vezes para a coordenação de voo da companhia qual era o status desse voo. Essa história me confidenciou, ela tem algo de sobrenatural, mas a vida tem essas coisas assim. O Omar Fontana tinha o pressentimento de que algo ruim poderia acontecer com o voo 303 e não foi diferente. Outro trágico acidente envolveu esse Fairchild Healer que voava para a Taba Transportes Aéreos à Bacia Amazônica em 6 de junho de 1990. Era madrugada, o avião havia decolado de Belém com destino a Altamira, primeira de uma série de escalas, e o comandante encontrou o nevoeiro na reta final para o pouso. Veio para o pouso na cabeceira 7 do aeroporto de Altamira e entrou na camada de nevoeiro confiando que, pouco tempo depois, conseguiria ver as luzes da pista. 850 metros antes da cabeceira, o FH-227 bateu na copa das árvores, perdeu o controle e acabou caindo, matando 22 dos 42 ocupantes. Essa é uma das causas mais corriqueiras, mais recorrentes de acidentes, que é o voo controlado contra o terreno. Quando os pilotos têm certeza de que estão numa determinada posição ou altitude e, por excesso de confiança ou falta de prudência, acabam forçando, sem a devida segurança de posicionamento ou de altitude em relação ao terreno. Foi o caso aqui. Infelizmente, os dois pilotos faleceram e 20 outros ocupantes do FH-227 também perderam a vida nesse trágico acidente que enlutou a tábua e a aviação brasileira em 1990. Esse é outro acidente que deixou a nação brasileira em estado de perplexidade e comoção. Esse Learjet 25, matrícula Lima-Sierra Delta, levava uma banda de enorme sucesso na época, em 1996. Era a banda que estava no topo dos charts musicais, os famosos, queridos e inesquecíveis Mamonas Assassinas. Por razões desconhecidas, o Learjet entrou alto demais em Guarulhos, na aproximação para Pouso. Já passavam das 11 da noite, eles haviam terminado um show em Brasília, voltavam para São Paulo, ou na verdade para Guarulhos, que é onde a maioria dos ocupantes da banda havia nascido ou estava radicado. E por razões desconhecidas, o Learjet arremeteu. Nessa arremetida, a tripulação não seguiu o procedimento aprovado em carta, virou o jato numa proa que não era a proa correta após a arremetida e as consequências foram fatais. Voando baixo, o Learjet entrou nas montanhas que cercam o aeroporto de Guarulhos, sem dar nenhuma chance para os ocupantes. Foi novamente uma tragédia provocada pelo mesmo vilão, voo controlado contra o terreno, quando a tripulação acredita estar numa posição e na realidade está em outra. O jato estava em perfeitas condições operacionais, mas infelizmente ninguém sobreviveu para contar essa história com um final feliz. Foi um acidente que enlutou o Brasil inteiro e até hoje causa perplexidade porque a tripulação teria executado a curva na direção contrária ao que estava na carta de aproximação e na carta de arremetida, na carta de operações do aeroporto de Guarulhos. Jamais saberemos. Aqui vemos a imagem do Boeing 707 PP-VJK. Ele executava o voo 797, que era uma operação semanal que unia Abdijan, na costa do Marfim, ao Galeão. O VJK fazia seu último voo pela Varig. Ao chegar no Galeão, ele seria transferido para a Força Aérea Brasileira, onde em princípio voaria por muitos anos como transporte e reabastecedor, um dos 4707 que a Varig havia vendido para a Força Aérea Brasileira. Mas o destino tinha traçado uma outra história para esse avião. Após a decolagem, alerta de fogo no motor número 1, a tripulação optou por retornar para Abdijan. Por razões desconhecidas, o comandante, que era quem fazia a operação, não manteve o mínimo de velocidade na configuração de flaps ou na configuração de potência que o 707 mantinha naquele momento. O Boeing 707 simplesmente não teve velocidade suficiente para continuar voando ao iniciar a curva de aproximação para a reta final do aeroporto de Abdijan. Dessa maneira, sem velocidade, sem energia suficiente para continuar o voo, o Boeing 707 estolou, a curva estava sendo executada justamente na asa esquerda, que era a asa em que um dos motores havia sido desligado, o motor número 1, e voando trimotor, sem velocidade, sem energia, o Boeing estolou, virou de dorso e bateu contra a selva escura, contra uma região pantanosa, próxima do aeroporto de Abdijan. Como que por milagre, apenas um passageiro sobreviveu à violenta colisão, à explosão, ao fogo e a passar horas sem fim naquele pântano coberto de destroços, combustível, e enfim, em condições inumanas, mesmo assim ele sobreviveu, foi resgatado no dia seguinte. Quase que um pequeno milagre. O acidente envolvendo esse bandeirante da Taba é um daqueles que faz a gente coçar a cabeça. O simples fato de que havia apenas dois tripulantes a bordo, os pilotos, e que o acidente tenha ocorrido na decolagem em 31 de janeiro de 78 de Eurinepé, no Amazonas, faz com que a quantidade de informação sobre o mesmo seja muito limitada. Ainda assim, a gente fica perplexo, né? Porque é uma pena que um acidente como esse não tenha tido a informação, a divulgação das informações com a importância que deveria ter. Duas vidas foram perdidas e, mais uma vez, um acidente envolvendo um bandeirante. Vocês vão ver outros bandeirantes nessa série, mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o avião é tremendamente seguro. Existe uma diferença entre erros de projeto, que, no caso do bandeirante, provavelmente só um efetivamente foi encontrado, nós vamos falar sobre ele, e a qualidade da operação. A qualidade é a maneira como um avião, desenhado, produzido, insere, entregue, comercializado sem qualquer problema, encontra nas mãos de operadores que, por diversas razões, não conseguem, não sabem operar o avião com os níveis de segurança necessários. É o caso da história do bandeirante, sobretudo no Brasil. A gente sabe que é um avião que foi vilipendiado pela mídia, que, normalmente, a mídia aberta é muito ignorante quando o assunto é segurança aérea, e essa mácula que o bandeirante recebeu é absolutamente injustificada. É um belíssimo avião, é um belíssimo projeto, e a maior parte dos acidentes se deveu a causas operacionais, sem qualquer ônus exonerando o avião de culpa. A gente não sabe o que aconteceu aqui nesse acidente com a Taba, sabemos apenas que foi uma perda ocorrida logo após a decolagem, sem chance para os dois pilotos. Aqui nós temos um dos grandes mistérios da aviação comercial brasileira. Nós estamos vendo o cara velho Papa Delta Xadrez, ou X-Ray. Era um voo da Cruzeiro do Sul, que havia decolado de Belém muito cedinho, e prosseguia para São Luís, com apenas 23 ocupantes a bordo, a tripulação e poucos passageiros. De uma certa maneira, a gente pode enxergar nisso um golpe de relativa sorte, porque o cara velho não conseguiu chegar ao seu destino final. Já na reta final do aeroporto Tirirical, em São Luís, faltando apenas alguns segundos para o pouso, era uma manhã clara de sol, as condições climáticas eram perfeitas, e jamais saberemos porque. Misteriosamente, o cara velho virou de dorso, numa clara perda de controle absoluta por falta da tripulação. Não se sabe, até hoje a investigação não apontou para uma causa definitiva, apenas para causas prováveis. Mas o fato é que o cara velho virou de dorso, e aí, sem nenhuma condição de controle, já voando baixo, próximo à pista, ele bateu contra o sol, e o sol explodiu, não dando nenhuma chance para os ocupantes. Foi a última tragédia fatal envolvendo a traseira do sul, menos de dois anos antes dela ser vendida para a Vale, essa que vitimou o cara velho que se encontrava em aproximação para São Luís do Maranhão. Aqui nós temos uma história muito triste envolvendo mais um bandeirante. No caso, o Sierra Charlie Uniforme, da Nordeste Linhas Aéreas, decolou do Recife, de noite, 21h43, num voo com destino a Salvador. Ainda na pista, um dos motores foi perdido, e esse motor realmente sofreu um problema sério, já com chamas, perdas de partes, enfim, a turbina praticamente explodiu, lançando partes incandescentes, enfim, dificultando sobremaneiro o trabalho dos tripulantes, que não conseguiram ganhar altitude e velocidade suficiente para permanecer em voo seguro. Eles acabaram perdendo o controle do avião. O avião precipitou-se contra o solo, matando seus 15 ocupantes e mais duas pessoas que foram atingidas pelos destroços do bandeirante. Depois desse acidente, ficou descoberto que, infelizmente, a Nordeste vinha cometendo uma série de irregularidades do ponto de vista de manutenção, com flagrantes ofensas aos padrões mais básicos de controle de manutenção, e, inclusive, a utilização daquilo que se chama de partes bolgos, que são as peças feitas como imitações. Essas peças, em princípio, podem até funcionar, mas elas não têm a durabilidade das peças originais, que são fundamentais para a manutenção de operações seguras. Enfim, com uma série de irregularidades do ponto de vista operacional, esse bandeirante estava mesmo condenado a terminar, infelizmente, de uma maneira ruim. Esse é um processo que é muito doloroso, porque mostra uma série de omissões, de pecados e até de má-fé por parte da companhia, que perdeu um avião muitas vidas e viria a ter sua imagem imaculada para sempre com um acidente envolvendo o Sierra Charlie Uniforme. Aqui, outro acidente que deixa a gente muito, muito impressionado, porque a chance dele acontecer seria particularmente próxima de zero. Uma tripulação experiente, numa rota absolutamente conhecida. Esse era um YS-11, chamado Navasp de Samurai, que decolou de Congonhas rumo ao Santos Dumont em um voo da ponte aérea. Uma operação absolutamente corriqueira, voando numa noite de tempo cristalino, céu estrelado, pouca gente a bordo, além dos tripulantes, poucos passageiros, 25 apenas. e por razões que jamais desconheceremos, a tripulação simplesmente falhou ao manter o plano de voo, errou na navegação, voou muito além do que deveria e entrou voando contra as montanhas na Serra de Petrópolis. Ninguém sobreviveu, claro, a uma colisão quase que frontal com um paredão de pedra. Foi uma tragédia que acabou tendo algumas consequências importantes. Depois desse acidente e de outro envolvendo uma outra aeronave, YS-11 da VASP, as autoridades aeronáuticas brasileiras determinaram que a ponte aérea só podia ser servida por aviões quadrimotores. Portanto, a tragédia do Sierra Mike, Índia, é uma tragédia que, além de inlutar a aviação brasileira, ela também provocou uma incrível mudança, que foi a determinação de apenas aviões quadrimotores servirem à ponte aérea Rio-São Paulo. Eu tenho particularmente uma lembrança muito triste desse acidente porque eu vi esse avião passar em cima da minha cabeça, em cima da minha casa, no voo fatal. Eu nunca vou esquecer, ele passou voando baixinho em cima da minha casa e como os samurais da VASP tinham matrículas enormes, eu vi claramente a matrícula Sierra Mike, Índia, nas asas do avião, e mal eu poderia imaginar que, menos de uma hora depois, ninguém estaria vivo a bordo desse avião do YS-11. Uma tremenda tragédia até hoje que me deixa espantado. Aqui é um outro acidente muito triste. O Tango Bravo Delta, um bandeirante da Trans-Brasil, aninhou na pista de terra do aeroporto de Chapecó, potência foi aplicada e ele iniciou essa corrida de decolagem. O comandante mantinha o voo sob estrito controle até que um dos pneus estourou. Talvez por ter encontrado alguma pedra, algum fragmento na pista de terra, mas o fato é que a tripulação não conseguiu manter o bandeirante no alinhamento da pista. Perdendo o controle, o bandeirante saiu da pista, ele acabou caindo porque o aeroporto de Chapecó era construído numa ravina e ele acabou entrando numa plantação e pegou fogo quase que imediatamente quando os tanques se romperam. Infelizmente, sete dos nove ocupantes perderam a vida no meio das chamas. Populares acorreram ao local, tentaram ajudar a tirar as pessoas de dentro do avião, mas não houve tempo. O fogo consumiu o bandeirante e tirou sete vidas nessa trágica tarde em Chapecó, Santa Catarina. Mais uma coisa estranha e triste, a Transbrasil teve quatro acidentes fatais na sua história. Três deles ocorreram em Santa Catarina, que é justamente o estado de fundação da empresa. É uma triste coincidência. Esse é um acidente que todo mundo conhece, todo mundo falou, mas mesmo assim, é até hoje o segundo mais trágico da aviação comercial brasileira. A colisão de um jato Legacy com esse voo 1907 da Gol, vitimando todos os 154 ocupantes do Boeing 737. Esse é um acidente incrivelmente complexo, em que uma série de impressionantes fatores, todos eles levaram a essa trágica colisão. Quando a gente analisa esse acidente, a gente tem, na verdade, um caso absolutamente perfeito que nos mostra o quão complexa é a investigação e quão difícil é você entender porquê que tantos pequenos deslizes, pequenas omissões, pequenos mal entendidos ocorreram em sucessão tragicamente perfeita e que acabaram levando a essa colisão. O winglet do Legacy cortou a asa do Boeing 737 ao meio e os pilotos da Gol não tiveram a menor chance. Com uma asa cortada ao meio, aerodinamicamente, o avião entrou no mergulho, em parafuso e, em questão de segundos, as forças que incidiram sobre esse avião entrando em parafuso e mergulhando foram muito maiores do que a capacidade estrutural de suportar esse parafuso descontrolado em que o Boeing se viu. Segundos depois ele começou a se fragmentar, os motores foram arrancados da asa por essas forças, as asas se partiram a superfície de controle da cauda e a fuselagem, e os destroços ocuparam uma vastíssima área perto de próximo à localização de Peixoto Azevedo, no Mato Grosso. Nos dias seguintes, uma tremenda operação foi montada para resgatar todos os 154 ocupantes, mas esse é um acidente que, enfim, foi uma daquelas coisas absolutamente quase que inacreditáveis. O avião tinha menos de duas semanas de operação, era novíssimo, os pilotos, ou sobretudo o comandante, era um velho colega da Transbrasil, muito competente, muito querido, secundado por um jovem primeiro oficial no começo da carreira, e 154 vidas foram perdidas estupidamente por uma daquelas voltas curvas que o destino faz e que nos deixa ficar perplexos, como que uma situação como essa pode acontecer. Enfim, é um acidente que vale a pena ser estudado, sobretudo porque ele é quase que um caso perfeito que mostra que uma sucessão incrível de pequenos erros e omissões podem levar a uma tragédia dessas. Outro acidente incrivelmente falado é esse que é, até hoje, o pior acidente da história da aviação comercial brasileira. O acidente que envolveu o voo 3054 da TAM e esse A320 que vocês estão vendo aí, o Mike Bravo Kilo. Um dos reversos do avião estava travado, ele tinha encontrado problemas técnicos nos dias anteriores e a TAM estava voando com esse reverso pinado, que é um procedimento que é permitido até certo ponto. Esse seria aquele trágico dia 17 de julho, seria o último dia que o avião voaria com o reverso pinado, no dia seguinte ele teria que entrar em manutenção. Veio para a pouso, próximo do seu peso máximo, as pistas de Congunhas estavam escorregadias antes de ter sido feito o trabalho necessário de remover a borracha que já ocupava a pista, como essa própria foto feita semanas antes do acidente. Pode ver, você está vendo aquela faixa de borracha escura, essa é a cabeceira em Congunhas, na qual o A320 perdeu o controle e se precipitou e semanas depois que essa foto foi feita, o A320, vindo na direção oposta, perdeu o alinhamento, a tripulação lutando para tentar parar o avião nas escorregadias, pistas de Congunhas que estavam molhadas naquela hora. Sem um dos reversos, o A320 passou pelo final, pelos limites do aeroporto, já fora da pista, cruzou a avenida Rubemberta e colidiu com um prédio da própria TAM, da própria companhia, matando 187 ocupantes e mais 12 pessoas que estavam em solo, sobretudo nesse próprio prédio da companhia. Essa é e continua sendo a maior tragédia da história da aviação comercial brasileira. Ela modificou profundamente vários conceitos dentro da TAM, que é uma empresa que pagou um preço altíssimo nessa curva de aprendizado que representou esse acidente. Eu tenho vários colegas na companhia, foi uma lição duríssima que a TAM teve que aprender e, infelizmente, essa lição custou 199 vidas naquele que é o pior acidente da história da aviação comercial brasileira. A gente fica até emocionado de lembrar isso porque havia várias pessoas conhecidas, várias pessoas importantes. E, ainda assim, a gente, quando olha para essa tragédia do voo 3054, coça a cabeça e fala, meu Deus, por que isso foi acontecer do jeito que aconteceu? É, de novo, aquela coisa que a gente sempre fala, um acidente não ocorre por uma razão só. É uma sequência de acontecimentos, uma sequência de eventos que leva a uma tragédia aérea que levou ao triste fim do voo 3054 da TAM. Bom, espero que você tenha curtido. Esse eu sei que é um tema super delicado. A gente tem que tratar ele com seriedade, mas também com um espírito equilibrado, porque ele mexe demais com emoções. Eu sei que você que está me assistindo aí pode ter algum envolvimento pessoal com algum desses acidentes. Você pode ter perdido um parente, pode ser parente de um dos tripulantes envolvidos. E a questão aqui nunca vai ser a de encontrar o culpado. Até porque quando a gente estuda acidentes, culpa não é a palavra que a gente busca, é a responsabilidade. Existe uma grande diferença. Não se buscam culpados, né? O que a gente quer encontrar são os fatores causadores e eventualmente entender qual o papel que cada um dos tripulantes cumpriu na sequência de eventos que levou a uma tragédia. Seja como for, fica aqui a nossa homenagem a todos aqueles afetados direta ou indiretamente por essas tragédias. O nosso reconhecimento, a gente sabe que ninguém, nenhum dos tripulantes envolvidos nessas tragédias saiu para trabalhar naquele dia ou naquela noite, imaginando que não voltaria. E que na medida do conhecimento e do alcance de cada um, eles tomaram as decisões que julgaram certas, acertadas e adequadas para levar os voos a um fim feliz, a um término absolutamente normal. Mas não foi esse o caso. Seja como for, o tema é extenso, é vasto, a gente vai voltar em outros vídeos aqui falando disso. E se você tem interesse nele, eu te recomendo esse livro que eu escrevi há alguns anos chamado Black Box, que analisa 29 acidentes ocorridos na aviação brasileira e mundial através da releitura das caixas pretas. Abrindo essas caixas pretas, ajudando a entender o que aconteceu nas investigações e dentro dos cockpits, a gente acredita estar dando uma pequena contribuição para essa cadeia de conhecimento que é o que faz a aviação ser mais segura. Seja como for, a gente vai voltar sempre nesse tema aqui no Panda Aviation, nessa playlist chamada Black Box, a gente espera ver você aqui em outros episódios. desde já agradecendo a sua audiência, pedindo para você deixar um like aqui para o canal e recomendar o Panda Aviation para os seus amigos. Tá bom? Grande abraço e até a próxima edição de Black Box.